E é só por isso que nós estamos aqui. A gente escolhe uma, dá 500 reais, dá um contrato, mas a gente revela várias, mais de 48. O mais velho aqui hoje tem 26 anos, que é o Danilo. Então a gente olha pra música brasileira e fala Uh, que bom, tá tudo indo muito bem. A voz vencedora desta temporada, sem dúvida nenhuma, foi decidida nesses últimos dias, porque a competição foi super disputada até a semifinal. Quem leva o prêmio de A Voz do Brasil é... Milena Jardim! Milena Jardim! Do time Zé Ló, é a maior maior do Brasil! Aos 37 anos, é ela! Milena Jardim, virou as quatro cadeiras. Começou no time Cláudia, terminou no time Teló. Milena! Consegue explicar pra gente como é, aos 17 anos, sem nem carteira de motorista, vencer um programa como esse? Sem palavras pra descrever não, porque eu sofri muito e fui aqui agora, mas... Milena Jardim! Milena, eu sei que esse é um momento importante pra você, só que a gente gosta muito de ouvir você cantar, sabe? Obrigada, de nada! E a gente não pode terminar o ano, a temporada, que foi tão especial pra nós, tão forte, sem ouvir você de novo. E a gente vai fazer a tradição, que é pegar a música das audições às cegas, e você vai cantar pra gente. Então, o seu técnico Teló vai cuidar do seu troféu. Eu vou tirar esse ponto eletrônico ou de alguém aqui. É o seu ponto, a gente tá aqui. E a gente vai ficar com você aqui no palco, você vai à frente, você é a grande estrela da noite. Obrigada, Emel. Senhoras e senhores, a vencedora do The Voice Brasil, cantando a música das audições às cegas, Milena Jardim! 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 Também quero enrolar Você ri na minha roupa Você ri no meu abenço Você ri na minha pele Você ri no meu sorriso Canta comigo depois, sim! Ta-rara criou Ta-ra-ra criou Ta-ra-ra criou Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz 2017, esse é o The Voice Brasil.